Bem-aventurados Bem-aventurados são os mansos de coração Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça Porque de justiça serão fartos Bem-aventurados são os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados são os puros de coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados são os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados são os que sofrem perseguição Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois Quando vos injuriarem E perseguirem E mentirem contra vós Exultai e alegrai-vos Pois é grande o vosso galatão Pois assim perseguirão Pois assim perseguirão Os profetas que vieram antes de vós Bem-aventurados Bem-aventurados sois Bem-aventurados sois Bem-aventurados sois Bem-aventurados sois Bem-aventurados sois Bem-aventurados sois Obrigado.